As vozes estão saindo na live, né? Acho que sim Eu vi Ah, que bosta Nossa, estou muito ruim Ok 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 E aí Nossa Nossa, Sousa Eu achei que a matéria era tudo? Era ela Você estava gravando? Lá, gente Eu só sorri Nem ideia, que eu te deu o nome A gente morreu Mas aí eu não morri Ai, que desculpa Não, só o primário Esse primário é muito ruim Não sei, vai querer morar A jogar pelo celular deve ser muito ruim É quase um lugar Falou Falou Twister Viu, Twister Esse espectro de introdução